Me Chame Pra Perto De Ti Nunca Quero Mais Distância De Ti Enche-me, derramo Teu amor Abro o coração pra Ti, Senhor Entre e faça o Teu querer em mim Percebi que o Teu amor me sonda E se posso seguir Descansarei O Teu amor O Teu amor E por Tua graça Posso descansar em Ti Meu destino está Em Tuas mãos Meu Senhor Meu amor Posso me assegurar em Ti Entrego as minhas lutas E angústias Em Tuas mãos Diante de Ti Vejo o porquê nasci E pra onde ir Sei que quando eu ganhar Estarás ali pra me abraçar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo